Meditação sobre o Salmo 125 Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meus irmãos amados, companheiros de devoção diária, vamos pensar no Salmo 125 nesse momento, um cântico de peregrinação. O salmista fala que as pessoas que têm a sua confiança em Deus são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Que declaração poderosa, meu irmão e minha irmã. Se a nossa confiança estiver em Deus, nós não seremos abalados. É bem verdade que muitas situações em nossa jornada provocam profundos abalos, tremores em nossas estruturas. Quantos de nós não passamos por desemprego, lutas no matrimônio, dificuldades financeiras, crises na saúde, lutas no ministério, perda de entes queridos, golpes duros no nosso emocional, na nossa saúde, na nossa vida, na nossa existência, perdas, falências, traições, situações que por natureza abalariam qualquer um. Mas o que fez a gente continuar, estamos aqui hoje pensando na palavra de Deus, foi a nossa confiança posta no Senhor. Porque nós lembramos da justiça, da misericórdia, da provisão, do escape, dos planos dEle. E isso fez com que a gente permanecesse. Essa figura do monte Sião, inabalável, e que permanece, talvez não exista comparação melhor para designar a postura daqueles que têm a sua confiança no Senhor. Não são assim aqueles que confiam nas suas riquezas, aqueles que confiam no seu patrimônio, na sua beleza, na sua vitalidade, no seu vigor físico. Porque essas coisas não permanecem para sempre. Essas coisas são abaláveis, são terrenas, são finitas. Mas a confiança no Senhor é uma fonte inesgotável de firmeza e é uma base inabalável. É algo que não se pode comparar. Eu quero te encorajar a pensar onde você tem posto a tua confiança. Em alguma coisa que, mediante as crises econômicas, a carta de demissão, a traição, os acidentes, os imprevistos, os infortunos da vida, vão te fazer tremer na base, vão te fazer ser abalado, vão te fazer perder o ânimo, o vigor, a paz. Aonde você teria postado a sua confiança? A Bíblia diz que, assim como os montos que cercavam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege o seu povo, hoje e eternamente. Imagine Deus lutando por você, o Criador dos céus e da terra. O salmista fala ainda nesse texto que os maus não vão dominar sobre os justos para sempre. Porque se inclusive isso fosse possível, quem sabe até os justos começariam a fazer coisas erradas, tamanha fosse a opressão. No entanto, Deus preserva os céus. E ainda que você passe por lutas, passa com propósitos para o seu aperfeiçoamento. Lutas que vão produzir para você aprovação. Provas para que você seja aprovado ou aprovada. Provas que a Bíblia diz que vão produzir um peso de glória para a sua eternidade. O Senhor abençoa os que fazem o bem e os que têm o coração reto. Aqueles que têm a sua confiança depositada nele. Mas Ele olha o caminho dos homens maus e os castiga. Todos aqueles que praticam o mal. E assim Ele produz e dá paz àqueles que dependem e fazem o bem. Dependem dele e fazem o bem. Meu irmão, minha irmã, aonde você tem depositado a sua confiança? Em algo que pode ser comparado como um monte de seão que não se abala? Ou em algo que treme diante da fala do ministro da economia? Diante das crises da pandemia? Ou diante das situações adversas da vida? Para que você tenha uma fé inabalável? A sua confiança precisa estar firmada no lugar certo. E só quem garante isso e te proporciona essa condição? É se a sua confiança estiver no Senhor. Eu quero convidá-lo, convidá-la a refletirem profundamente aonde você tem depositado a sua confiança. Se ela estiver no Senhor, acredite, você está posto sobre algo que é inabalável. Há um Deus que cerca e protege você, hoje e eternamente. Os maus não vão dominar, acredite, mas o Senhor vai te abençoar. Faz o bem, mantém seu coração puro. E você vai viver em paz, ainda que venham as dificuldades. Deus abençoe a sua vida e até a próxima meditação. Deus abençoe a sua vida e até a próxima meditação.